Olá amigos, estamos de volta com o programa Mãos Verdes aqui na Doctum TV e hoje nós estamos falando da questão da regularização fundiária da cidade de Vermelho Novo. Estamos aqui pegando essas informações, coletando todas essas imagens para que você saiba mais sobre essa questão da regularização que vem aí para beneficiar toda a população de Vermelho Novo e todas as cidades da nossa região que precisam fazer essa regularização. Ao meu lado aqui eu estou com o diretor do SAI de Vermelho Novo, o Sr. Jorge que vai nos falar sobre a questão da evolução de Vermelho Novo e também a importância dessa questão dessa regularização. Jorge, como você tem visto aí o crescimento de Vermelho Novo desde a sua emancipação em dezembro de 1995 para cá, o crescimento, a quantidade das ligações de água que tem sido feita, você tem notado um crescimento aqui na cidade? Geralmente vem crescendo, né, assim de rapidamente, que tem trazido para a gente até surpresa, porque é um município novo e tem crescido bastante. Quando a gente começou aqui em 97, tinha apenas cento e poucas ligações, hoje tem um número, né, bem mais acima do que a gente pensava em pouco tempo. Ah, sim. Então essa questão da regularização fundiária agora, trazendo essas escrituras, o registro para esse povo, o que você acha que vai contribuir para que o pessoal de Vermelho Novo possa usar essas escrituras, possa usar esse registro com outras formas? Você acha que vai trazer muitos benefícios? Qual a sua opinião sobre isso? Muito melhor, porque, igual na questão de financiamento, né, através da caixa, com essas melhorias de registro, né, em questão também de projeto, igual a gente tem que desenvolver projetos, novas redes nas ruas, então sempre isso aí traz grandes benefícios. Ah, sim. Então, Sá, ele tem esse tipo de projeto para desenvolver novas redes, novas ligações, vocês dependem exatamente de um registro, de um documento que traga um domínio comprovado a essas pessoas? Não, porque a gente tem bastante ruas ainda que não tem nome, então automaticamente isso vai regularizando, porque as nossas ligações precisam ter essa sequência para funcionar de uma forma normal, e com esse trabalho que vocês têm realizado, é tudo mais fácil. Sim, exatamente. Então, essa é uma questão que vai contribuir muito para a cidade e que vai trazer benefícios aí para a população e para todo o município em si, né. Então é isso, nós estamos aqui com o Mãos Verdes nessa questão da regularização fundiária e a gente volta no próximo bloco. Mãos Verdes Mãos Verdes Mãos Verdes